Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você é novo, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba lupra do Cunha Blog Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito pedido por vocês, aliás, que é para mostrar os meus equipamentos de gravação vocês sempre me perguntam qual é a câmera que eu gravo, onde eu edito meus vídeos, então chegou a hora eu tinha visto um vídeo da Paloma, vou até deixar o canal dela aqui na descrição e eu amei, porque vocês sempre me perguntavam como eu editava, qual é a câmera que eu usava e nisso eu vi um vídeo da Paloma que aí eu falei, tive uma ideia de como eu posso fazer também o meu vídeo para poder explicar e mostrar para o pessoal, eu gostei muito do dela inclusive então eu vou deixar o dela aqui na descrição para vocês verem também, que está assim, incrível e vou mostrar o meu, só que eu não fiz nenhuma anotação, vou ir pela cabeça mesmo, pela cachola conforme eu fui comprando cada coisa e eu vou contando as histórias para vocês também que é o mais legal, né, eu acho lembrando gente, uma das coisas, que a primeira das coisas que eu já queria falar nesse vídeo para vocês é que nunca, tipo, não foi, eu não comprei assim tudo de uma hora para outra ai eu comprei, comprei aquilo, não foi adjuntando meu dinheirinho, comprando uma coisa por vez também nada é fácil, tudo é muito caro e bota caro nisso então assim, cada ano praticamente eu comprava, né, alguma coisa e quando eu fiz o canal, eu comecei a gravar com o meu celularzinho que eu tinha então se vocês forem pegar, né, para ver os meus primeiros vídeos vocês vão ver que, tipo, a qualidade não era assim boa tipo, era muito ruim assim, sabe tipo, era porque eu queria mesmo era algo que eu, era o meu sonho mas em questão a qualidade não era tão boa assim não mas eu fui com o que eu tinha mesmo e é isso que importa se você tem vontade de gravar vídeo, tanto aqui para o canal quanto lá para o Instagram e você não tem equipamento, não tem nada disso que eu vou mostrar aqui agora o importante é que você apenas comece com o que você tem o resto das coisas você vai conseguindo com o tempo, com o seu trabalho, ajuntando seu dinheirinho nada você consegue assim, tudo de uma vez e eu também não consegui então é muito importante falar isso já no começo do vídeo bom, eu vou começar falando sobre uma das coisas que já está aqui, ó já está aqui no cenário que é o notebook foi a primeira compra eu vou ir falando, gente eu vou passando aqui para vocês, tá para vocês irem acompanhando também que eu não estou com algumas coisas aqui, né agora, que nem a câmera está gravando então eu não vou nem conseguir mostrar a câmera vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pelo celular e aí eu vou colocando na tela para vocês verem mas a primeira coisa, minha primeira aquisição foi o notebook esse daqui, ele é da Samsung e me atende muito em todas as minhas necessidades foi o meu primeiro xodó eu, o meu primeiro vídeo aqui no canal foi no dia 25 de janeiro de 2018 e o notebook eu comprei antes eu já estava com planos de fazer o canal, né que eu queria muito, era meu sonho e aí o notebook foi eu comprei em dezembro de 2017 eu comprei ou foi antes da minha primeira viagem para Porto Seguro com o Gé ou foi depois agora eu não lembro se foi antes ou se foi depois da viagem mas a gente comprou ele antes e já pensando ai eu vou gravar pelo meu celular eu posso editar pelo notebook toda muito ansiosa eu lembro que eu fiquei muito feliz e até hoje eu sou muito feliz em ter ele ele atende a todas as minhas necessidades eu não consigo, não sei falar a parte técnica todas essas coisas eu não entendo só sei que ele é da Samsung ele é muito bom ele é todo pretinho assim e me atende em tudo, gente para editar meus vídeos, editar fotos tudo que eu faça nele ele me atende muito bem e já tem 3 anos já de uso então assim, é realmente bom a segunda coisa que eu comprei que foi uma das mais especiais da vida foi a câmera que eu estou gravando aqui junto com vocês que a minha é a câmera Kennel T6 ela é muito maravilhosa eu ainda não comprei nenhuma lente para ela porque são muito caras pretendo comprar, pretendo mas não agora ela está com a lente que ela veio mesmo que já acompanha a câmera mas assim, gente ela é muito maravilhosa muito ótima a única coisa que lá quando eu comprei eu não entendi eu só queria, né e tanto é o engraçado que quando eu comprei essa câmera eu não fui para comprar a câmera eu tinha ido eu não sei eu já ia comprar alguma coisa que acabou que tinha essa câmera lá e eu assim fiquei louca surtada louca eu falei eu preciso da câmera preciso nisso eu já gravava já os vídeos, né para o canal que já estava no meio do ano por aí no meio de 2018 e aí eu investi na câmera comprei lá em LES e muitos e muitos carnês e é o meu xodó também a única coisa como eu não entendia a única coisa que eu sinto falta e se fosse se eu fosse comprar ela hoje o que eu compraria de diferente é que eu compraria uma que virasse o visor para frente porque muitas das vezes eu gravo sozinha como agora eu estou gravando sozinha para vocês e aí eu tenho que deixar sempre um espelho atrás alguma coisa onde eu consiga me ver para ver se a câmera vai parar porque as vezes a minha para do nada deve ser alguma coisa de configuração tudo eu tenho que parar para ver isso também que eu ainda não consegui pesquisar mas as vezes ela está com essa frescurinha que ela para do nada do nada seu vídeo foi interrompido e aí tá e aí se eu tiver nada atrás eu não consigo ver que ela parou a gravação e aí as vezes eu acabo perdendo o vídeo então quando tem alguém gravando comigo a pessoa está acompanhando tudo do outro lado então aí não precisa ficar olhando tudo eu consigo ficar fixa aqui mas se fosse uma câmera que tivesse o visorzinho eu queria eu ia conseguir acompanhar certinho então essa eu pretendo até comprar uma que tenha o visor para frente mas não agora pretendo investir também em outras lentes mas isso são coisas futuras né vamos falar do presente então essa foi a minha segunda compra que eu assim fiquei surtada maravilhosa e aí cadê meu celular deixa eu pegar o celular para mostrar para vocês peraí uma das compras também que foi o investimento para o canal para os stores para o instagram fazendo tudo foi o meu celular o meu é o iphone 6s e tem vídeo gente tem aqui no canal tem tanto vídeo da compra da câmera quando eu comprei como eu mostrei para vocês toda a minha alegria sem fim e também tem da compra do celular que é muito emocionante toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico muito emocionada porque é algo que mexe muito comigo e eu gosto muito de compartilhar com vocês as coisas que eu consigo comprar porque você também consegue se você tem algum desejo de comprar alguma coisa lute não desista porque a gente é capaz de realizar os nossos sonhos então eu gosto de mostrar para vocês que não é fácil que nem eu particularmente não chego lá e compro uma coisa que eu gosto na loja é todo um preparo juntar dinheiro hoje em dia como eu falei para vocês tudo é muito caro então né sempre tem que batalhar para ir atrás então eu consegui comprar esse daqui meu xodózinho ele é muito bom só descarrega muito rápido gente o iPhone descarrega muito rápido mas ele é ótimo a câmera dele é muito boa e me atende muito bem também então eu amo e ele me ajuda muito bem em tudo que eu preciso eu quero comprar outro mas como eu falei para vocês eu sempre dou prioridades para comprar alguma coisa que eu não tenha ainda né e aí depois eu venho trocando o que eu quero mas assim vamos deixar esse aí por enquanto então eu já falei do notebook já falei da câmera do celular e agora eu vou falar do tripé logo em seguida gente dessas três compras eu comprei o tripé eu investi no tripé da câmera ele é muito bom tem todas as funções que eu preciso na época eu acho que eu paguei nele uns 200 reais gente não vou falar o preço do notebook porque eu nem lembro direito mas o notebook a câmera e o celular foram os mais caros equipamentos mais caros que eu comprei de investimento aqui para o canal mas o tripé ele foi em média também carinho ele foi uns 200 a 300 reais eu acho na época mas assim ele tem vários tamanhos tanto além do tamanho da perna dele normal tem ainda uma um negocinho de rodar que ele aumenta mais onde que fica a câmera vira para todos os lados então assim ele me ajuda muito bem é um tripé maravilhoso que me atende perfeitamente então logo depois que eu comprei a câmera eu não consegui comprar o tripé junto então depois eu acho que de um mais de um ano que eu comprei o tripé e aí depois eu comprei a minha rigline a minha rigline foi presente de aniversário eu não lembro foi em 2019 eu acho que eu comprei a rigline e sem o tripé porque o kit completo era sempre mais caro então eu comprei primeiro a rigline depois já recente acho que foi meio do ano passado que eu comprei o tripé dela e também é assim perfeito me atende muito bem então primeiro eu comprei a câmera depois de um ano veio o tripé da câmera primeiro eu comprei a rigline depois de um bom tempo também eu comprei o tripé fora eu comprei eu comprei deixa eu ver mas o que depois disso o meu tripé do do celular comprei também o refletor que eu vou falar tudo certinho pra vocês o refletor foi a última compra que eu fiz agora recente então tudo que você compre de equipamento é pra um investimento e eu falo que é pra melhoria aqui pra vocês eu quero que os meus conteúdos fiquem cada dia melhores que vocês possam ver sempre as qualidades eu falei não é mas ele solta já ia falar quebrei meu equipamento antes de ele é muito bom gente por isso que eu falo ele é ótimo porque você consegue abrir ele muito você consegue deixar ele exatamente do jeito que você quer segurar pra fazer vlog uau falando em vlog uma das coisas que eu quero investir é uma câmera pra vlog também eu sinto muita falta principalmente nas viagens gente vocês não sabem o que é viajar e gravar com essa câmera enorme essa câmera grande é muito ruim mas a gente faz a gente faz as coisas com o que a gente tem mesmo e o importante é fazer por isso que eu tô falando pra vocês não importa qual equipamento você tem aí se você tem um sonho de ser blogueira youtuber comece com o que você tem eu comecei inclusive era pra eu ter falado isso já bem no começo do vídeo mas eu acho que eu esqueci que era eu o meu primeiro quando eu comecei né eu não tinha câmera era o meu celular mesmo e se vocês verem gente olha era triste era triste gente a câmera dele não era boa tanto que no começo vocês conseguem ver nitidamente assim a evolução porque era muito ruim gente meu celular era realmente a câmera muito ruim então eu já não tinha um celular bom mas eu queria era um sonho então eu fui com o que eu tinha e isso é o importante então vá com o que você tem o mais importante é que você vá realizar seus sonhos seja isso em qualquer parte da sua vida não ligue ah mas eu não tenho isso mas não sei o que não vá com o que você tem e com a sua fé é o mais importante e eu acho que foi eu acho que é isso o notebook a câmera o celular o tripé a minha ringline o tripé da ringline o meu tripézinho de celular a minha luzinha eu e o meu refletor eu acho que foram exatamente esse eu tô tentando olhar aqui pro estúdio pra ver se eu acho alguma coisa a mais mas eu acho que de equipamentos mesmo até agora até esse vídeo são esses e conforme eu for comprando eu vou mostrando é claro aqui pra vocês lembrando que aqui tem vídeo de quando eu comprei a câmera tem vídeo de quando eu comprei o celular também tá muito emocionante esse vídeo pra mim eu amo e é isso espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude aí vocês de alguma forma incentivando e principalmente lembrando pra vocês que tudo isso foi ao longo dos três anos que eu tô aqui no canal com vocês cada ano batalhando querendo comprar alguma coisa também planejando pra desde o começo do ano já me planejando pro que eu queria comprar pra ir ajuntando dinheiro então nada foi tão fácil foi muita luta muito trabalho porque tudo é muito caro gente mas eu fico muito orgulhosa quando eu olho e vejo sempre os resultados então isso é muito gratificante então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje dá muito like porque eu mereço vai espero que vocês tenham gostado então um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau tchau